Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a modelar este aparelho que vocês estão vendo aqui acima. É um modelo de smartphone Huawei P40, modelo Pro. E esse smartphone, ele foi recentemente lançado, um aparelho muito bom, e eu recebi vários pedidos para a gente poder criar esse aparelho. Eu quero lembrar vocês que nós já temos uma videoaula abordando a modelagem de aparelho de telefone, inclusive eu estou aqui com o navegador aberto, e temos aqui a nossa postagem que foi como modelar um iPhone 5 ou modelo 5S, que é a mesma coisa. E nessa videoaula nós vamos repetir o mesmo processo, porém com um modelo diferente, tá bom? Então eu espero que vocês gostem dessa videoaula, lembre-se que nós temos aqui o nosso compromisso, né, que nós já firmamos, então dá uma olhada nessa caixinha aqui do lado e faça a sua parte, para que o nosso canal cresça e você cresça junto conosco, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar o navegador aqui. A primeira coisa que nós devemos sempre fazer é o levantamento das referências. Então eu já fiz isso, até para adiantar um pouquinho aqui a nossa vida, eu já fiz aqui uma busca por várias referências muito boas, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, e essas referências vão estar disponíveis lá no nosso site. Outra coisa, essa videoaula é um nível um pouquinho mais avançado, então se você não sabe nada de 3ds Max, ou se você está começando a utilizar esse programa, nós temos uma videoaula de introdução ao programa 3ds Max, ou 3ds Max, como nós falamos aqui em português. Então, se você não sabe, dê uma olhada no link aqui abaixo desse post, que nós vamos mostrar para você como utilizar esse programa de uma forma mais eficiente, certo? Então vamos lá, vamos voltar a atenção aqui a nossa pasta de referências, vou fechar essa imagem aqui, e vamos abrir a nossa pastinha. Essa pasta que está aqui na área de trabalho, é a pasta que contém aqui algumas texturas e as referências. Nesse primeiro momento nós vamos dar atenção às referências, então temos aqui várias referências, e eu preparei também uma blueprint, que seria uma referência principal ali para a gente poder utilizar lá dentro do 3ds Max. Então aqui visualizando as imagens, nós temos os detalhes desse aparelho. Vou abrir aqui um pouquinho o tamanho dessa imagem, e observem que nessas imagens aqui nós percebemos como são os cantos do aparelho, as bordas, como são os detalhes da parte de cima, de baixo, e assim por diante. Todas essas informações são muito importantes na hora de começar a criar o seu modelo 3D. Então passando aqui as imagens, observem que em cada uma dessas imagens, eu consigo observar de ângulos diferentes, consigo observar como reage o efeito de brilho sobre a superfície do objeto, e várias outras coisas que nós vamos analisar aqui nas imagens. Então é muito importante que você dê uma olhada nessas imagens, até para que você perceba qual é o seu objetivo, qual é o seu trabalho a ser feito aqui durante a modelagem. Bom, para quem já acompanha o nosso canal também, sabe que sempre que nós vamos modelar, nós devemos lembrar da forma primitiva do nosso objeto. E nesse aparelho aqui eu acho que está muito óbvio, né? O modelo primitivo deste aparelho aqui é um box, um quadrado, ou um retângulo qualquer dentro do 3D. Então vamos começar aqui carregando a nossa Blueprint, você pode baixar essa mesma Blueprint que eu criei aqui, ou você pode criar a sua própria imagem de referência. Então vamos começar aqui abrindo o programa 3ds Max, então abri aqui o programa, vamos criar um Plane, pressionando o botão Ctrl na vista Front, então criei aqui esse Plane, tá? Esse Plane de mais ou menos 14 cm aqui, vou tirar os segmentos dele, então vamos zerar aqui os valores, vou deixar somente em 1, e agora vamos arrastar a nossa imagem de referência para cima do Plane, só pegar a imagem aqui, arrastar e soltar diretamente sobre o Plane. Por fim, vamos arrastar o Plane um pouquinho para o fundo aqui do nosso grid, para que ele não fique exatamente centralizado, e observe que temos aqui a nossa referência. O próximo passo então é criar o nosso primeiro modelo, então vamos aqui na vista Front, botão F3 para visualizar a nossa imagem, botão G para ocultar o grid, e vamos criar o nosso primeiro box. Então vou pegar aqui pela vista Front, vamos maximizar para ficar melhor, e vamos criar aqui um box sobre essa imagem. Então observe que eu vou criar um box simples, não precisa ficar perfeitinho agora, só para a gente poder ter uma noção, e depois de criar esse box, eu vou criar uma cópia dele, então criei aqui uma cópia pressionando o botão Shift e arrastando, vamos rotacionar essa cópia 90 graus, então vamos rotacionar aqui, não vou utilizar o atalho para vocês verem melhor, e vou posicionar aqui, tá? Essa cópia nós devemos criar ela como instância, é importante para que a gente possa modificar os dois objetos ao mesmo tempo, então aqui por exemplo, nós vamos visualizar aqui que somente um está modificando, eu vou criar novamente uma cópia, porém vou deixar como instância, e agora rotacionamos 90 graus, perfeito. Vamos lá na vista Front, posicionamos o objeto aqui sobre a referência, vamos posicionar aqui agora, perfeito, e vamos reduzir agora o tamanho, ou a largura desse objeto, então vamos vir aqui nesse parâmetro de altura, e vamos reduzir um pouquinho para que ele sobreponha a imagem. Isso que eu estou fazendo aqui, na verdade, é somente uma referência, então observem que modificando um, modifica os dois, na verdade, e assim eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Vista Front novamente, o botão F, e vou trocar a cor também desses objetos, para ficar mais fácil de visualizar o Wide Frame, então vamos colocar aqui uma cor azul escuro, azul marinho, eu gosto de trabalhar assim porque as linhas ficam bem visíveis, vamos lá na vista Front, e agora eu vou aplicar o modificador a esse box, vamos aplicar aqui um modificador chamado Edit Poly, para poder editar a superfície desse box. Depois de adicionar o modificador Edit Poly, vamos vir aqui na perspectiva, e eu vou começar conectando esse box, então vamos fazer aqui um Connect, com dois segmentos, e vamos aumentar o espaçamento dele, perfeito? Vou fazer um novo Connect agora, na vertical, fazemos aqui mais um Connect, deixo aqui mais ou menos o espaçamento, para ficar com essa borda quadradinha aqui, como vocês podem ver, e vou fazer mais um Connect central agora, então fazemos aqui um novo Ring, para poder selecionar em volta, aqui o Ring ele vai selecionar toda essa parte em torno do modelo, vou aumentar um pouquinho aqui esse painel também, e vou fazer um novo Connect, porém esse Connect aqui eu vou deixar o Pint em zero, e agora criamos dois segmentos, clicamos em OK para poder confirmar. Depois de feito isso, começamos aqui a aplicar o modificador Turbo Smooth, então vamos aplicar aqui através do painel Modify List, aplicamos o Turbo Smooth, e observem que ele começa a suavizar a superfície, ele já começa a tomar a forma, vamos lá na vista Front, e vamos ver aqui que ele não está com a mesma curva, aqui nesse cantinho, que nós temos lá na nossa referência, então volto aqui no meu Edit Poly, seleciono esses pontinhos aqui, e vou mover para baixo, só que eu vou ativar a opção Show and Result, para visualizar o resultado final, com o Turbo Smooth, agora vamos mover aqui para baixo, perfeito, volto aqui a tirar o nosso Turbo Smooth, vamos selecionar as linhas aqui também de baixo, inclusive eu vou fazer com os dois ao mesmo tempo, para ficar mais fácil, então selecionamos aqui, eu vou trabalhar o escalonamento agora, vamos visualizar aqui, trabalhamos o escalonamento, e faço o mesmo na horizontal, então para quem não está vendo aí, eu estou só reduzindo aqui na horizontal, vamos reduzir mais um pouquinho, e observem que eu vou tentar fazer ali, o mesmo formato, a mesma curva, naquelas quinas ali, nesse ponto aqui, aparentemente já está bom, vou só regular um pouquinho mais aqui, fazer um ajuste fino, só para a gente poder chegar mais próximo possível, perfeito, e vejam que nós temos aqui a forma básica do nosso objeto, através de um Turbo Smooth, isso aqui seria o mais básico que nós podemos chegar, agora na vista lateral, vamos até criar aqui uma nova cópia, como instância, vamos observar aqui que a dimensão, ou essa curvatura aqui na parte de cima, ela não está igual, eu tenho aqui uma leve caída, vamos ver aqui pela outra imagem, vai ficar mais fácil, então aqui ela vai subir, vai ter uma curva rígida, e aqui ela vai ter uma caída um pouco mais leve, então para poder fazer esse mesmo efeito, lembrando que aqui é o outro lado, é o lado esquerdo, no caso do aparelho, o lado direito aliás, eu vou fazer aqui, primeiro eu vou tirar essa linha do meio, então eu vou começar aqui selecionando essa linha, CTRL REMOVE, para poder remover toda a linha, aplicamos o Turbo Smooth novamente, e vejam que agora ele tem essa leve caída aqui, representando aqui o fundo do aparelho, vou só aumentar mais um pouquinho aqui, fazer uma espécie de compensação, vamos puxar só mais um pouquinho, e aqui aparentemente está bom, então temos aqui a forma básica, temos a forma primitiva do nosso aparelho, a partir de agora, eu vou começar a adicionar os detalhes, então o primeiro detalhe que eu tenho, inclusive vamos lá nas nossas imagens, o primeiro detalhe que eu tenho, é esse frame, essa borda cromada em volta do aparelho, então essa borda aqui, nós vamos simplesmente destacar, do nosso objeto aqui, da nossa base primitiva, então para poder destacar essa borda aqui, vamos adicionar um novo Edit Poly, então vamos aqui no nosso painel modificadores, Edit Poly, selecionamos essa linha aqui, e agora apertamos o Ctrl Polygon, para poder selecionar os polígonos, vamos ver aqui na imagem, e observem que aqui é bem fino, aqui no meio, certo? E aqui ele começa a puxar um pouquinho para fora, o que acontece aqui nas nossas imagens de referência, inclusive eu vou pegar aqui uma outra posição, para vocês verem, é que nós temos uma pequena elevação, eu vou pegar aqui uma imagem que mostra isso bem claramente, então aqui mostra, nós temos esse frame, e aqui ele tem uma leve ondulação, então essa leve ondulação aqui, eu posso fazer ela posteriormente, vamos começar aqui extraindo esse frame, então vamos dar aqui um detest, e esse detest, eu vou criar um clone, uma cópia desse frame, então clicamos aqui em clone, ok, e temos aqui a borda separada agora, veja que a borda foi criada aqui perfeitamente, nessa borda, vamos mudar a cor dela também, vamos deixar aqui uma cor um pouco diferente, vamos trabalhar aqui o tamanho dela, vou reduzir um pouquinho aqui através da borda, e aqui também no meio, também pretendo reduzir um pouquinho mais, aqui está bom, vamos só puxar um pouquinho mais para dentro, aqui também, ok, e agora eu já tenho o frame, a partir desse momento, eu já posso começar a fazer essa espécie de curva aqui nessas quinas, então pego aqui por exemplo, essa base aqui, vou aplicar um novo modificador, pode ser um modificador do tipo Turbo Smooth mesmo, ele vai subdividir um pouquinho mais o modelo, não tem problema, vejam aí que ele já subdividiu, agora vamos aplicar o modificador Edit Poly, então pegamos aqui o nosso Edit Poly, selecionamos esse pontinho de Vertex aqui da quina, inclusive vamos lá na vista Left, botão L, só para a gente ver que está bem na quininha mesmo selecionado, e aqui eu vou trabalhar o escalonamento, só que aqui, no caso, eu prefiro puxar essa pontinha aqui, uma por vez, e vamos fazer essa pequena ondulação, então vejam aí que nós vamos puxando, um pouquinho mais para fora, aqui eu vou reforçar essa quina também, e mais uma vez, puxamos esses três pontinhos aqui também, tá? Bom, agora eu preciso fazer esse mesmo efeito em todos os outros cantos, como que eu faço isso? Eu vou aplicar um modificador Symmetry, que vai me dar a simetria, então aplicamos aqui um Symmetry, esse Symmetry no eixo X com Flip, ele vai fazer aqui os dois lados, e aplico mais um Symmetry, e ele vai aplicar agora no eixo Z ou no eixo Y, no nosso caso, o eixo Y aqui ele já atende perfeitamente, vamos ver o modelo por completo agora, e observem que ele já faz aquela elevação, mas isso não mostra claramente, então eu vou voltar aqui no nosso modificador, vou tirar esse Edit Poly aqui, e vou colocar duas interações no Turbo Smooth, só para ele fechar um pouquinho mais, agora sim, vejam que ele tem essa quininha começando a subir aqui, vamos lá na nossa imagem mais uma vez, e eu vou puxar essa quina para dentro, vejam que eu tenho aqui dois Symmetry, vamos desabilitar, vou puxar essa quina aqui um pouquinho para dentro, vamos até lá na vista Left, para ficar mais claro isso, eu vou puxar aqui um pouquinho para dentro, perfeito, pegamos mais dois pontinhos aqui, vejam aí na perspectiva, que vai ficar melhor de ver, e eu vou puxar aqui para dentro também, vamos deixar aqui mais alinhados com essa topologia, aqui eu acabei puxando os três, vou puxar só os dois dos cantos, aqui está bom, deixamos dessa forma, por enquanto está ok, e agora eu ativo a simetria novamente, para que todos os lados recebam a mesma alteração, o próximo modificador que nós vamos utilizar, vai ser o modificador Shell, porque eu quero duplicar essa borda, ou essa malha, outra coisa também, antes de aplicar o Shell, vai ser essa curvinha aqui, vejam que aqui na parte de trás, ele tem uma leve curva para fora, na parte de baixo, aqui também acontece essa leve curva para fora, então eu vou pegar aqui, através do nosso Edit Poly, vamos lá na vista Front mais uma vez, botão F, pegamos aqui todos esses pontinhos de Vertex, vamos puxar aqui um pouquinho para fora, tiramos a seleção, puxamos mais um pouquinho, tiramos a seleção, puxamos mais um pouquinho, e aqui eu vou fazer essa leve curva, isso aqui só para assemelhar o máximo possível ao nosso aparelho, então deixamos aqui, vamos puxar mais uma vez aqui esses pontinhos de Vertex, aqui para a gente poder puxar, eu vou até ativar o Add Constrain, para que ele siga aqui o alinhamento das linhas, ele acaba afundando aqui no modelo, então eu prefiro puxar manualmente mesmo, vamos puxar aqui os primeiros pontinhos, depois novamente, e vamos reforçando aqui, essa borda do aparelho, então, muito bem, fizemos aqui essa primeira etapa, vamos dizer assim, a primeira etapa da modelagem, agora eu vou aplicar a simetria novamente, só concluir essa parte aqui, vamos puxar um pouquinho mais, deixar mais evidente esse efeito, agora sim vai ficar melhor, depois de feitas essas alterações, nós vamos pegar aqui, vamos aplicar o modificador Symmetry mais uma vez, o modificador que já está aplicado aqui, para aplicar a todos os quatro cantos, inclusive na parte de baixo, e agora sim, vamos aplicar o modificador Shell, o modificador Shell, para quem já sabe aí, ele vai duplicar essa malha, vai fazer esse efeito aqui de relevo, nesse Shell, eu vou aplicar o Amalfe, para dentro e para fora, então apliquei para fora primeiro, agora eu vou aplicar para dentro aqui, para ele aumentar um pouquinho, para dentro da superfície, mais uma vez aqui, vamos aumentar o Amalfe, aqui está bom, aparentemente está ok, eu vou selecionar essa parte de dentro, e agora eu vou背itar uminal, Easper do Com Pai, eu vou pegar o Michelin, eu vou pegar, aí eu vou pegar, eu vou pegar,